Em um clima de gratidão e renovação, fiéis se reuniram na cidade de Acari para participar de uma emocionante missa em ação de graças pela recente cheia do açude gargalheiras. Os fiéis levaram em procissão a imagem de Nossa Senhora da Guia até o local da celebração, realizada ao lado da sangria do gigante. O momento foi marcado por muita emoção, louvor e esperança, enquanto a comunidade expressava sua gratidão pelas bênçãos de Deus e pela renovação da vida através das águas que agora passam pela região. Muita emoção, o nosso coração extravasa de tanta alegria e gratidão a Deus por esta dádiva. Todos nós que temos fé acreditamos na providência divina, então não há outra razão a não ser hoje estarmos aqui agradecendo a Deus pelo amor que Ele tem por cada um de nós e por nos favorecer tanta beleza. Então que Deus nos ajude sempre. O açude gargalheiras que há anos enfrentava um período de seca prolongado foi agraciado com as chuvas abundantes nas últimas semanas. Após 13 anos, ele finalmente atingiu a sua cota máxima e sangrou, deixando à mostra o espetáculo do véu de noiva que a água desenha no anipotente paredão de concreto, trazendo alívio para os moradores e alegria para todo o estado. Sim, muito emocionante porque a gente não esperava tantas pessoas na missa, mas como gigante esse ano, foi tudo gigante aqui. Tantas pessoas aqui em Gargalheiras que eu vou fazer 46 anos, nunca tinha visto tanta gente na minha vida. E que assim é muito gratificante o que a gente está vivendo, gratidão a Deus por tudo isso, porque isso tudo aqui é a mão de Deus. E a missa foi muito linda, o encontro de Nossa Senhora da Guia com Nossa Senhora de Lourdes e São José. Nossa Senhora de Lourdes é a nossa padroeira aqui do Gargalheiras e é muito poderosa. Nossa Senhora de Lourdes é a nossa padroeira aqui do Gargalheiras e é muito poderosa. Nossa Senhoraônga cultura conheça. A canção é uma segunda, a segunda, a segunda. Nossa Senhora da Polícia e a muita essa wirra. Música Obrigado.